Meus irmãos, em Cristo, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Evangelho de Lucas, por gentileza. Capítulo de número 15, versículo de número 11 para o nosso contato bíblico. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículo de número 11 a seguir, nos diz assim a Bíblia na tradução que tem. E disse um certo homem, tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande volta, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apassantar corpos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os corpos comavam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pedir-lhe, ei pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei de pressa o melhor vestido e vestílio. E pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamo-nos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado. Porque o recebeu sã e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar e saindo o pai, estava com ele, ou insistia. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos. Se nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Guarde esse negócio do cabrito aqui. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-me-nos e folgar-me-nos por este teu irmão. Ele estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Amém, queridos? Que ele estará sentado, por gentileza. Meus queridos, nós estamos diante desta palavra que nasce no momento em que Jesus é severamente criticado por escribas e fariseus que não aceitam as atitudes do Cristo por ele receber publicanos e pecadores. E além de recebê-los, Jesus se assentava e comia com eles. Isso causava um mal-estar entre os religiosos daquela época. E nasce a parábola das coisas perdidas e achadas. Um grande teólogo chamado Stott diz que esta é a rainha de todas as parábolas. E Stott chega a afirmar que a parábola das coisas perdidas e achadas elas não terminam no capítulo 15. Elas se estendem até o capítulo de número 16 aonde mostra a história do rico e do mendigo. Aonde o rico, no momento em que ele morre, ele se encontra no águias. E o mendigo se encontra no seio de Abraão. Stott chega a dizer que ninguém que entre no processo de perca perde tudo de uma vez só. Porque toda perca é gradativa. Se vocês acompanharem a Bíblia e forem bons leitores, vocês vão observar que Jó, quando ele começou a perder, ele não perdeu tudo de uma vez só. Ele perdeu primeiro os animais no campo, depois ele perdeu os seus filhos, depois ele perdeu os seus servos, depois ele perdeu a saúde, depois ele perdeu a companhia da esposa, depois ele perdeu a parceria dos amigos. Foi uma perca gradativa. E se nós lermos toda essa parábola com cuidado, garimpando as entrelinhas das Sagradas Escrituras, nós vamos observar que Jesus, ele começa falando que um pastor tinha cem ovelhas, das cem ovelhas, uma se perdeu. A perca foi de 1%. Aí depois ele vai falando que uma mulher tinha 10 dracmas, das 10 dracmas, uma se perdeu. A perca foi de 10%. Aí então ele chega na parábola do filho pródigo, dizendo que um pai tinha dois filhos, um se perdeu. A perca foi de 50%. E emendando na história do rico e do mendigo, o mendigo se encontrou no seio de Abraão, mas o rico se encontrou no Hades. A perca foi 100%. Então toda perca, ela é gradativa. Nós começamos perdendo e às vezes nem nos damos conta que estamos perdendo. E o que é interessante e vale a pena observar, é que para a ovelha tinha um pastor para ir buscar. Para a dracma tinha alguém interessado em ir à busca dessa dracma. Aquela mulher com toda a diligência, diz a Bíblia, acendeu uma candeia, pegou uma vassoura e varreu com toda a diligência até encontrar. Mas para esse menino que se perdeu, ninguém foi buscar. No processo da restauração desse menino, não aparece nem um voluntário para a obra missionária. E não aparece ninguém cheio de compaixão pela vida dele. logo nós temos que entender que o irmão dele que ficou na casa do pai tinha informações privilegiadas do que estava acontecendo com esse menino. Diz a Bíblia que no momento da festa que o pai celebrava o retorno do seu filho, o irmão mais velho não queria entrar na festa. E ele lançou em rosto do pai dizendo para mim tu não me deste um cabrito para me comer com os meus amigos. Mas vindo este teu filho que gastou os teus bens com as meretrizes. Ele sabia estando dentro da casa do pai que o seu irmão estava em meio às meretrizes e sabia aonde o irmão estava. mas ele estava pronto para acusá-lo para lançar em rosto. Mas ele nunca teve a ousadia e a coragem de buscar o seu irmão nessa terra longínqua. Eu gosto muito desse negócio de observar algumas questões dentro da Bíblia. E se nós observar aqui na tradução que tenho e as outras traduções também conferem esse menino ele pediu algo que era de direito dele. Ele pediu a parte da fazenda que lhe pertencia. No livro de Deuteronômio está escrito que no momento em que um filho não quisesse mais conviver na presença do pai ele teria direito a uma terça parte da herança. E o primogênito mais velho ficaria com a outra parte. Então era mandamento de Deus era direito dele por isso o pai não questionou. Se vocês observarem no texto que nós acabamos de ler a Bíblia diz que o pai repartiu entre eles dois a fazenda. Há quem defenda a ideia que esse menino sofreu porque ele saiu na hora errada com motivações errada e no tempo errado. Por isso que ele sofreu. Eu vi um certo pregador falando que além dele ter saído na hora errada ou no tempo errado com motivações erradas esse menino ele quando voltou à casa do pai ele voltou como um mendigo porque o pai olhando pra ele mandou trazer um vestido para vestir ele porque Darcy entendeu o texto que ele estava seminu mandou trazer uma sandália para colocar nos pés porque só andava descalço naquele tempo naquele período quem era escravo porque era um bem comum qualquer membro de uma família ter uma sandália para colocar nos pés e eu vi um certo pregador falar que o pai deu pra ele mas não deu tudo porque no momento em que ele voltou o pai tinha algumas coisas guardadas e um pregador falou o seguinte que ele não cresceu longe da casa do pai porque ninguém cresce estando longe da presença do pai no momento que ele voltou a sandália coube no pé o vestido coube no corpo porque ele não cresceu longe da presença do pai eu já vi muita gente bater nesse menino de uma forma assim feroz como se ele fosse o pior de todos os membros desta parábola mas este rapaz ele não era o pior diz a bíblia que no momento em que ele saiu da casa do pai ele saiu como um fazendeiro porque o pai repartiu entre eles a fazenda ele não saiu sem ter condições financeiras ele saiu com uma terça parte da fazenda quando ele chegou nessa terra longínqua ele chegou com o poder aquisitivo de desfrutar diz a bíblia que ele tratou de viver de forma dissoluta sem equilíbrio sem ter a capacidade de discernir entre o bem e o mal entre o que é certo e o que é errado só que estando ele na casa do pai ele entendeu o seguinte ele pensou mais ou menos assim daqui pra frente eu não vou obedecer mais o meu pai daqui pra frente eu não vou guardar os mandamentos do meu pai daqui pra frente eu não vou estar debaixo da disciplina do meu pai a minha mente perverteu o meu coração está contaminado e daqui pra frente eu vou começar a escandalizar só que se eu for escandalizar eu vou respeitar a casa do meu pai eu não vou fazer nada de errado na presença do meu pai se tiver que fazer coisa errada eu vou pra bem longe da casa do pai e lá eu faço o que me der na cabeça mas a casa do meu pai eu vou respeitar nós temos um problema na nossa geração que tem muitas pessoas que entraram pra dentro do evangelho mas o evangelho não entrou pra dentro deles e muitas pessoas perderam o temor do pai o respeito do pai não aceito as disciplinas do pai não guardo os mandamentos do pai e quer estar dentro da casa do pai fazendo o que o seu coração manda o que a sua mente se inclina a fazer e não quer estar debaixo da autoridade do pai esse menino tinha comportamento melhor do que os nossos ele pensou se tiver que fazer coisa errada eu não vou fazer na casa do meu pai eu vou respeitar a casa do pai e ele pega o que é dele está tudo correto está na bíblia está dentro da horde ele está respeitando ele está em submissão quando ele vai fazer algo de errado ele faz bem longe nessa terra longínqua e diz a bíblia que lá ele dissipa a palavra dissipar quer dizer que ele rapou o tacho ele não ficou com nada ele viveu um desequilíbrio total ele caiu na libertinagem na imoralidade e diz a bíblia que enquanto ele tinha condições as pessoas estavam à sua volta mas no momento que acabou os recursos que ele possuía diz o texto que ninguém lhe dava nada ninguém lhe dava nada e o que é interessante que no primeiro momento ele não volta para a casa do pai ele ainda tenta insistir longe da casa do pai diz a bíblia que apareceu um cidadão daquelas terras e ofereceu serviço para ele numa fazenda ele sai como fazendeiro agora aparece um outro fazendeiro fazendeiro de porcos que oferece serviço para ele oferece uma oportunidade para ele tentar a vida longe da casa do pai e ele aceita vai trabalhar numa fazenda de porcos ele não comia as alfarrobas dos porcos diz a bíblia que ele desejava comer estava no meio do chiqueiro fedendo a porco com fome mal vestido e o texto diz que ninguém lhe dava nada dentro desta parábola só na parte do filho pródigo que eu encontrei três fazendeiros o pródigo que saiu como fazendeiro e perdeu a fazenda o fazendeiro de porcos e o fazendeiro que era o irmão dele que ficou com a outra parte da herança que ficou na casa do pai que diz o texto que o pai repartiu entre eles a fazenda só que o fazendeiro de porcos dava emprego mas não matava a fome fazendeiro de porcos via ele fedendo mas não trocava a roupa fazendeiro de porcos gerou uma oportunidade mas não gerou expectativas de mudança fazendeiro de porcos via ele no meio do chiqueiro fedendo a porco mas nunca trocou a sua roupa nunca lhe abraçou nunca lhe beijou e quando o texto diz que ele caindo em si ele diz levantar-me e a bíblia está querendo dizer que ele estava no chão não tinha mais força para estar de pé mas no momento que ele cai em si ele professa com a sua boca levantar-me e porque para a ovelha tinha um pastor para a dracma tinha uma missionária mas para ele não tinha ninguém e o que é maravilhoso na parábola e eu gosto demais e é muito interessante é que todos acham que quando ele estava na casa do pai ele estava bem mas com a mente que ele tinha com o coração que ele tinha quando ele estava na casa do pai ele não estava bem sabe quando ele passou a ficar bem foi quando ele voltou para a casa do pai olhando para a bíblia você vai entender que no momento que ele sai ele sai rico mas na mente do pai a hora que ele sai ele sai pobre mas no momento que ele volta na mente do pai ele volta rico porque o que era dele o pai tinha guardado diz a bíblia que não foi ele que correu ao encontro do pai porque ele quando voltou para a casa do pai ele voltou de cabeça baixa mas diz o texto que vendo o pai ele ao longe vendo o pai ele ao longe correu não sei que idade tinha esse pai mas ele encontrou forças para correr diz a bíblia que no momento que ele abriu a boca ele falou pai pequei contra o céu e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho me trata como um dos teus jornaleiros o pai interrompeu o apelo dele e falou trazei-me por favor o vestido trazei-me o anel a sandália diz a bíblia que o pai o abraçou o pai o beijou e o pai falou para os seus criados lembra aquele bezerro que eu estou cevando há longos anos eu tinha um propósito com aquele bezerro toda vez que eu olhava o bezerro eu sabia que nele havia um propósito o dia que ele voltasse eu faria uma festa vá lá e pegue aquele bezerro cevado e nós vamos celebrar porque este meu filho estava morto sabe o que o pai estava querendo dizer quando ele estava aqui comigo ele estava morto porque o corpo dele estava aqui mas o coração dele estava no mundo quando ele estava aqui comigo a presença dele era diária mas a mente dele não estava comigo ele estava morto mas agora que ele voltou ele não está morto agora que ele passa a viver quando ele estava aqui do jeito que ele estava ele estava perdido mas mas mesmo ninguém indo buscar ele ele lembrou a maneira e a forma como eu trato vocês ele lembrou que aqui tem um pai que é longânimo misericordioso um pai um pai que tem poder para perdoar para reconciliar para abraçar para dar uma segunda oportunidade quando ele saiu ele estava perdido mas agora ele foi achado vamos pegue os instrumentos e vamos fazer uma festa porque hoje é dia de festa aí diz a bíblia que chega o irmão mais velho do campo e quando ele escuta o barulho dos instrumentos e a festa num bom andamento ele pergunta o que que aconteceu e quando um dos criados dá a notícia e diz o teu irmão chegou e a alegria da casa está extrema o pai mandou matar o bezerro cevado teu pai mandou tocar os instrumentos e a festa já está em andamento entra e ele fala eu não vou entrar não o fazendeiro não quis entrar o dono do restante da herança não quis participar da festa chegou ao ponto do pai ter que sair da festa pra ir lá insistir com ele e falar meu filho entra e ele levanta uma questão com o pai dizendo para mim tu não me deixe um cabrito pra me comer com os meus amigos mas vindo esse teu filho ele não falou vindo meu irmão vindo esse teu filho irmãos nós temos que absorver como uma esponja a palavra de Deus absorver para nós eu fico pensando que oportunidade aquele fazendeiro de porcos perdeu de abraçar aquele menino e falar para ele eu vou investir em você tu vai ser um capataz na minha fazenda eu vou trocar tua roupa vou te dar um bom salário eu acho que Jesus esperava isso do fazendeiro de porcos porque Jesus teve uma decepção para os porqueiros daquela época diz a Bíblia que o meu Cristo pregou o dia todo porque Jesus se cansava irmãos mas quando Jesus se cansava era para dar descanso quando ele chega à beira do poço de Jacó diz a Bíblia que ele chega cansado mas chegando cansado ele oferece descanso para uma mulher samaritana quando Cristo tinha sede ele usava a sede que ele tinha para dar água viva ele falou para ela eu estou com sede mas se tu souber quem é que fala contigo tu lhe pede e ele te dá água viva Jesus quando ele sentia dor é porque ele queria curar alguém diz a Bíblia que pelas suas pisaduras nós somos salados quando Jesus sangrou na sua carne ele tinha um propósito perdoar os nossos pecados diz a Bíblia que ele nos lavou no seu sangue e perdoou os nossos pecados mas Jesus se cansava e Jesus cansado de um dia de evangelização ele fala para os seus discípulos entra no bar os discípulos entram ele entra junto e deita na popa do bar e fala para os seus discípulos vamos para o outro lado da banda passamos para o outro lado do mar da galiléia vamos para a província de decápolis vamos para a cidade dos gadarenos vamos para gadara e ele deita cansado na popa da embarcação e quando ele dorme levanta se o mar com forte vento as ondas ficam agitadas e os discípulos preocupados porque o barco quase que ia pique vão lá e desperta o Cristo e Jesus chama a atenção deles dizendo ó homens de pouca fé Jesus repreende o mar acalma o vento e volta a dormir e ao clarear do dia ele chega em gadara ele foi em busca de quem irmãos? de um empresário para financiar o seu ministério? ele foi atrás de uma oferta para solucionar o seu problema? ele foi atrás de um estadista com poder militar para lhe proteger? não Jesus estava atrás de um débil mental de um louco que não tinha sanidade mental plena que morava no meio dos sepulcros que no momento em que ele era preso quem lhe prendia colocava ele entre correntes e grilhões e ele arrebentava tudo e diz a bíblia que ele pegava pedras e se feria e ninguém queria nada com aquele homem mas o meu Jesus viajou uma noite toda enfrentou tempestade enfrentou ventos e chegou em gadara quando ele chegou aquele homem vem no meio dos sepulcros com uma legião de demônios clamando e eu entendo que Deus ouve até oração de demônios e responde diz a bíblia que o endemoniado com uma legião de demônios ele clama ele pede diz a bíblia que ele se ajoelha e adora e fala deixa eu ir para os porcos e Jesus deixa o diabo se prostrar adorar pedir e responde quer ir para os porcos vai para os porcos e dois mil porcos se precipitam no mar e aquele homem que vivia naquele estado agora vira um missionário ele quer acompanhar Jesus e Jesus fala tu não vai me acompanhar eu passei essa madrugada para o lado de cá enfrentei vento e tempestade e eu vim aqui para te dizer que tu vai passar dar testemunho nessa província começa pela tua família e tu fala com grandes coisas Deus tem feito na tua vida porque a partir de agora tu é o meu missionário na província de decápolis mas diz a bíblia que no momento em que os dois mil porcos precipitaram-se no mar primeira coisa que aconteceu os porqueiros foram os cidadãos daquela cidade diz o texto que os porqueiros foram incentivaram os moradores da cidade a expulsar Jesus e os seus discípulos da cidade por causa dos dois mil porcos porque na mente deles dois mil porcos valia mais do que a alma do gadareno eles eram ambientalistas e espirituais né eles eram da turma do meio ambiente que valoriza mais os animais que as pessoas entre dois mil porcos e a alma desse homem eu prefiro dois mil porcos irmãos tem gente assim com essa síndrome e o que é pior dentro da igreja é como Jonas eu preguei só uma vez só uma vez não tive nunca mais coragem de pregar sobre Jonas o tema da minha mensagem foi o profeta da arquibancada e se o senhor olhar pastor Cláudio na vida de Jonas o senhor vai ver que Deus mandou ele profetizar em Nínive e aconteceu um milagre extraordinário com peixe com a embarcação três dias no ventre do oceano algas marinhas caindo sobre a sua cabeça ele clama Deus responde ele é vomitado em Nínive ele prega para os Nínive uma mensagem o juízo de Deus vai vir se arrependam porque o juízo de Deus está vindo e com três dias de pregação ele se afasta do meio do povo sobe o monte fica sentado numa arquibancada debaixo de um pé de abóbora olha para o céu e fala Deus eu falei que tu ia matar eles que tu mandou eu anunciar uma mensagem de juízo eu falei que tu ia acabar com eles agora acaba com eles que eu quero assistir da minha arquibancada o teu juízo descendo como Sodoma e Gomorra manda fogo eu vou só ficar assistindo a minha palavra se cumprir aí Deus não manda fogo em Nínive mas Deus queima o pé de abóbora a hora que a sombra sai de cima de Jonas Jonas fala para Deus pode me matar agora e Deus fala para Jonas por que que tu quer que eu te mate porque tu matou o pé de abóbora porque na mente de Jonas um pé de abóbora valia mais do que a alma dos 120 mil ninivitas que estavam clamando por arrependimento ele falou já que tu matou o pé de abóbora tu pode me matar porque o pé de abóbora para mim vale mais do que qualquer ninivita aí Deus fala para Jonas tu tem compaixão de um pé de abóbora que tu não plantou que tu não deu o crescimento que tu não cuidou mas tu não sente compaixão de 120 mil almas que estão clamando que estão pedindo por misericórdia até os animais estão vestidos com pano de saco estão em jejum o clamor deles já chegou diante da minha presença o maior evangelista do antigo testamento com três dias de pregação ganhou 120 mil almas mas ganhou e ficou murmurando ele ganhou sabe para que para pedir a morte irmãos que coisa triste nós vivemos é essa questão de ser um filho mais velho na casa do pai na insatisfação por aquilo que Deus faz por aquilo que Deus realiza quando eu falei sou profeta da arquibancada eu preguei aqui em Santa Catarina numa igreja e arrumei uma confusão terrível porque eu falei irmãos nós vamos lá na favela falamos para o traficante que Deus tem um plano com a vida dele nós insistimos até que o camarada para para nos ouvir no meio do tormento das drogas e quando ele nos escuta ele dá crédito nós fizemos ele aceitar Jesus ele aceita Jesus e nós perguntamos cadê a tua esposa não tenho tenho amante mas não tenho esposa cadê a tua amante está no prostíbulo vai buscar ela evangelizamos a mulher do traficante que era prostituta ela se conversa também fizemos o casamento deles os filhos passam a servir ao Senhor e nós trouxemos a família toda para dentro da casa levamos para as águas do batismo aí o cidadão busca o poder de Deus é batizado com o Espírito Santo e aí dali um pouco ele pega e fala eu quero ser que nem o Senhor pastor eu quero ser um pregador como o Senhor é aí levanta o filho mais velho e fala não agora tem que puxar o tapete e matar que já foi longe demais chegou ontem eu estou há 20 anos e nós temos síndromes conosco que nós temos que matar para que o reino de Deus seja estabelecido e para que o diabo não tire vantagem nenhuma e isso é uma plena realidade os porqueiros deram o exemplo Jonas deu o exemplo o filho mais velho da casa do pai ele falou assim olha para mim tu não me deste um cabrito porque na mente dele um cabrito valia mais do que a alma do irmão dele para ele um cabrito tinha um valor maior irmãos tem pessoas que não bejam pessoas que não abraçam pessoas mas quando eu chego em casa deixo o cachorro lamber o seu rosto meter a língua na sua boca porque amo mais animais do que pessoas e o Espírito de Deus está nos chamando e dizendo assim olha eu amo almas eu quero almas eu estou clamando por almas para ovelha tem pastor para dracma tem quem busca mas tem perdidos e eu quero usar vocês eu preciso de vocês na palma das minhas mãos e uma coisa interessante que existe nessa parábola que eu acho ela encantadora sabe qual é é que esse menino quando ele resolve voltar para a casa do pai ele fala levantar-me e irei ter com meu pai sabe o que eu penso se na volta dele o pai dele tivesse morrido e ele batesse na casa do pai e o irmão mais velho dele abrisse a porta e falasse e aí voltou papai não existe mais ele se daria bem ou mal mal sabe qual foi a sorte dele é que o pai dele não estava morto o pai dele ainda estava vivo sabe qual é a nossa sorte é que nós não estamos na palma da mão dos nossos irmãos mas estamos na palma da mão do nosso pai e o nosso pai não está morto o nosso pai está vivo e você pode nesta noite abrir a tua boca e falar para o diabo ouvir o meu pai está vivo meu pai não morreu ele ainda está vivo irmãos e é tão interessante essa loucura de Deus o Jorginho está aqui conhecido como capacete lá em Dom Pedrinho congrega aqui deve ter conhecido o mulato conheceu né Jorginho irmãos eu já era pregador estava na obra missionária eu vim na minha cidade e passei numa casa noturna de prostituta onde eu vendia drogas quando eu passei na casa noturna onde eu vendia drogas na noite me deu uma vontade de pregar para as prostitutas da casa para quem estivesse na casa e eu fui na casa da minha mãe em visita e falei para ela olha a vontade que me deu ela falou e por que tu não faz tu te converteu no hospício quando Deus usou um louco para falar contigo teu negócio é com Deus quem agrada homens desagrada Deus quem agrada Deus desagrada homens se Deus colocou no teu coração vai rapaz aí eu inventei de ligar para um pastor amigo meu e falei rapaz eu tive um sentimento aqui de ir numa casa de prostitutas onde eu vendia drogas para ir lá dar o meu testemunho quando eu estou falando o homem do outro lado fala o sangue de Jesus tem poder está repreendido começou a amarrar começou a fazer tudo falei rapaz eu não estou endemoniado e nem tampouco quero me prostituir eu quero falar para aquelas mulheres que eu abasteci elas com drogas por algum tempo que existe um Deus que existe um Deus poderoso que tem poder para mudar para mudar as instâncias as circunstâncias e outra a Bíblia diz que eu tenho que pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo e eu tenho que pregar toda a criatura e ele fala para mim assim olha só quero te dizer um negócio se tu queres ir pode ir mas se um crente vê tu entrando dentro desta casa de prostitutas tu saiba que tu não vai ser mais obreiro tua credencial será sacada e tu serás excluído eu falei ok obrigado quando desliguei o telefone me caiu uma tristeza tão grande quando a minha velhinha viu eu triste falou o que aconteceu eu falei nada tranquilo ela falou para mim larga de ser bobo está dando ouvido a voz de homens rapaz hoje a tarde quatro horas da tarde a seleção brasileira vai estar jogando e os crentes vão estar tudo na frente da televisão olhando o jogo e os mais santos os santarrões vão abrir a porta do guarda roupa para olhar na televisão que está escondida dentro do guarda roupa aí tu aproveita e vai para lá vai para lá quatro horas da tarde a hora que começar o jogo da seleção brasileira tu pode ir porque não vai ter nenhum crente na rua eu falei é verdade quatro horas da tarde a seleção brasileira entrou em campo todo mundo explodindo fogos eu peguei minha bíblia eu fui lá quando eu cheguei lá bati na porta da casa aí a dona da casa quando eu abri a porta olhou para mim e falou Sandro rapaz eu soube que tu virou pastor o que que tu está fazendo aqui eu falei é porque eu virei pastor mas aqui não seria um ambiente bom para um pastor aí eu falei para ela o bom pastor ele não veio para os sãos ele veio para os doentes é por isso que eu estou aqui eu não vim aqui oferecer maconha e cocaína eu vim aqui oferecer algo muito maior e muito melhor mas eu preciso de uma oportunidade para oferecer isso ela falou tu quer oferecer somente para mim eu falei de preferência com as mulheres que tem na casa e com seus namorados ela falou vai demorar eu falei no máximo 15 minutos ela falou então entra e eu entrei e ela saiu nos quartos chamando as mulheres com os namorados e vieram para o salão e eu abri a minha bíblia ela me apresentou e falou esse aqui era o cara que nos abastecia com droga era muito louco esteve no hospício virou pastor mas não nos abandonou está aqui quer dar uma palavra para nós e nós vamos ouvir ele aqui rapidamente e eu li aquele texto pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido tu perdeu a comunhão com teu pai com a tua mãe tu perdeu a paz tu perdeu a esperança tu perdeu as tuas motivações tu perdeu o teu rumo tu perdeu a direção mas eu bati nessa porta para dizer para vocês que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido e quando eu estou falando ela para de pé e fala como pode isso? será que esse Deus tem poder para amar uma mulher como eu que aos 13 anos de idade fui violentada pelo meu tio e eu falei para minha mãe e a minha mãe deixou de acreditar em mim para acreditar no meu tio e eu triste pelo acontecimento saí de casa com 19 anos de idade fui pega num roubo de carro fui presa quando eu saí do presídio a minha família me abortou a sociedade me abortou ninguém me quis tu acha que eu fico aqui me prostituindo vendendo o meu corpo deitando com o homem fedendo a cachaça tudo que não presta porque eu quero eu estou aqui porque o destino me trouxe para cá será que esse Deus que tu está falando tem poder para lembrar de alguém como eu nessas condições eu falei eu estou aqui por causa tua porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido e ela fala para mim tu podes orar por mim eu falei para ela só se for agora ela cai de joelho na minha frente com algumas outras mulheres e eu oro por ela quando ela levanta da oração emocionada ela fala quando é que tem culto na tua igreja eu falei eu nem sei se tem culto porque eu estou na obra missionária na fronteira com o Uruguai eu nem sei mas se tu for para a igreja comigo hoje eu arrumo um culto eu faço um culto por tua causa ela falou assim então tu pode passar aqui me pegar que horas eu falei sete e meia ela falou sete e meia eu vou estar pronta te esperando para ir na igreja contigo eu falei ok é a primeira vez que tu vai ela falou sim é a primeira vez eu saí na cidade a procurar culto e achei uma igreja que nem pertencia a Assembleia de Deus eu falei mas é aqui mesmo é a porta que está aberta passei lá e peguei ela sete e meia quando eu levei ela para o culto o pregador da noite começou a pregar e começou a dizer assim olha quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa não adianta tentar fugir não adianta tentar se esconder Deus mexeu com o oceano por causa de um homem chamado Jonas Deus mexeu com a carga no navio Deus mexeu com o navio Deus mexeu com o grande peixe e Deus está mexendo com tudo na tua vida e começou nesse dia Deus foi ao teu encontro porque Deus tem um plano com a tua vida enquanto o pregador pregava ela falou sou eu sou eu essa pessoa ele falou então passa aqui e vem entregar tua vida para Jesus ela se jogou na frente do altar eu desci no público e falei minha filha me dá a paz do Senhor ela falou a paz do Senhor com uma condição eu falei qual a condição o meu amante está no presídio matou um homem com doze tiros foi condenado por um crime hediondo e não tem tempo para sair o dia que ele dentro do presídio aceitar Jesus aí então eu passo a servir Jesus de forma integral eu falei não tem problema nenhum tu está pedindo muito pouco pode pedir muito mais e as irmãs estavam numa campanha de oração num sítio afastado da cidade de três quilômetros e eu sabia disso e eu falei para aquelas irmãs convide ela para ir para a campanha de oração de vocês e as irmãs convidaram e ela falou eu não posso ir durante a noite só durante o dia as irmãs falaram três horas da tarde ela falou então eu vou eu falei para as irmãs pelo amor de Deus não olhe para a roupa de prostituta dela olhe para dentro da alma dela Jesus não olhou por decote da mulher samaritana do peito Jesus não olhou para as pernas da mulher samaritana para samaritanos e judeus era uma mulher promíscua era uma mulher que teve cinco maridos que tinha não era dela mas Jesus não olhava uma prostituta Jesus enxergava uma missionária diante dos olhos dele e ele sabia que os seus discípulos iam à cidade não iam trazer uma alma aos seus pés mas ele sabia que aquela mulher transformada traria a cidade toda porque nos olhos de Jesus não era uma prostituta era uma missionária cheia do Espírito Santo e eu falei para as irmãs leve a prostituta mas não trate como prostituta olhe para ela como uma mulher de Deus campanha de oração de 40 dias ela foi não chegou aos 15 dias Jesus desceu lá no sítio e batizou ela com Espírito Santo e não precisou ninguém falar para ela para ela parar de usar roupa de prostituta ela começou a se vestir como crente abrimos um trabalho no presídio fomos lá pregar no primeiro culto o amante dela apareceu e falou Sandro eu soube o que aconteceu lá fora com a minha mulher só que eu quero te dizer um negócio eu tenho um problema nos rins muito sério pedra nos rins eu quero te dizer que ela já escreveu carta me evangelizando pregando para mim mas eu não quero saber das evangelizações dela eu quero que tu ore por mim porque se Jesus me curar dessas pedras dos rins eu te prometo que eu vou virar crente o grande guitarrista da noite tocava demais ele fala eu vou pegar o meu violão e eu vou ser músico aqui dentro do presídio e vou servir a Deus e quando eu sair daqui eu saio para servir o Senhor eu falei então tu pode ficar tranquilo porque o milagre vai acontecer na outra semana ele foi participar de um culto que eu não estava e falou para o irmão que fazia culto no presídio avisa lá o Sandro que na terça-feira eu fui urinar na privada e coloquei todas as pedras para fora pede para arrumar uma gravata para mim trazer um violão porque a partir de agora eu sou músico aqui da igreja no presídio porque só Deus para operar um milagre como esse e no final de ano uma festa de Natal nós tudo na igreja adorando glorificando a Deus quando eu estou no púlpito me preparando para pregar o olho na porta me aparece o clodomido quando eu olhei para eles mas não pode meu Deus do céu esse homem está condenado está preso quando saí do púlpito fui lá falei o que aconteceu meu irmão ele falou recebi um indulto de Natal e me liberaram para me sair e ficar pelo menos uns dias fora da cadeia mas o primeiro lugar que eu me lembrei foi da casa de Deus por tudo que Deus tem feito e eu vim aqui para agradecer nós fomos lá e chamamos a Lucinha a Lucinha foi lá e se abraçou com ele e virou uma festa na igreja um popê tremendo o clodomiro morreu o ano passado de câncer no hospital da cidade glorificando a Deus e foi um dos maiores músicos da igreja e ela se tornou uma das líderes do círculo de oração da igreja porque Deus é poderoso Deus é maravilhoso e Deus não está preocupado com cabrito com porco com pé de abóbora Deus está preocupado com almas que vêm aos pés do Senhor para fazerem grandes obras quem recebe esta palavra nesta noite pode abrir a sua boca e dar um bravo de glória ao nome desse Deus eu sei se tem uma pessoa do teu lado esta pessoa pertence a tua família eu vou te fazer um pedido em nome de Jesus se você pode agora pegue a mão dessa pessoa que está aí do teu lado em nome de Jesus pegue a mão dela agora em nome de Jesus e aperte bem apertada a mão dela até ela abrir a boca e dar glória a Deus faça isso agora faça isso agora aperta bem apertada a mão dela até ela abrir a boca e dar glória a Deus levanta a mão dela para cima levanta levanta abre a tua boca e fala para o diabo ouvir eu não sou irmão mais velho eu não sou irmão mais velho abre a tua boca agora e fala o meu pai está vivo o meu pai está vivo porque ele vive e tu pode crer no amanhã pode abrir a tua boca e dar glória em nome desse Deus eu estou sentindo que o Espírito de Deus está pegando alguém aqui nesta noite e está dizendo eu não desisto de você eu não abro mão da tua vida tu está na palma das minhas mãos que nesta noite o Espírito de Deus levante homens e mulheres que se apaixone só quem está sentindo a presença do Espírito de Deus solta a mão do teu irmão e adore do teu jeito agora só quem está sentindo a glória de Deus de verdade solta a mão do teu irmão e adore do teu jeito que é da glória a Deus da glória a Deus quer bater palma bate palma quer falar línguas estranhas receba liberdade para falar em línguas estranhas agora seja tomado pela glória do eterno Deus e calabasubrabada camandaiandubrabada candarabasa uricalabatubrabada canda e ouvinara a glória a glória a glória a glória a glória estava morto e reviveu perdido foi achado ele que saiu da casa se achou que ficou na casa estava perdido a glória 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 a gl tu reviveu ou está perdido? Tu reviveu ou está morto? O que ficou na casa mesmo guardando o mandamento mesmo obedecendo e estava perto o que saiu da casa se achou menos porqueiros menos filhos mais velhos mais apaixonados mais apaixonados a palavra se completa com o rico aquele rico em vida nunca olhou para o alto quando ele foi para o Hades ele olhou para cima Deus te convida nesta noite a você começar a olhar para cima o céu não é um sonho o céu é uma realidade daqui a pouco a trombeta vai tocar será não abrir e piscar de olhos e sairemos da terra mas se tem filhos mais velhos nesta noite aqui o pai quer mudar tua vida se tem filhos arrependidos Deus quer te restaurar por completo esse período que nós estamos vivendo é um período para nós fazer um backup espiritual de nós mexer nas nossas escrivaninhas espirituais pegar todo o lixo que tem lá que nos atrapalhou e nos atrapalha e limpar tudo limpar tudo receber a graça o sentimento do pai a compaixão do pai o amor do pai para sermos diferentes para fazermos diferentes para termos uma vida diferente 80 anos desta igreja já passou por tantas turbulências tantos vendavais tantas tempestades mas agora vocês acabam de aportar do outro lado do mar e Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias Deus vai começar a surpreender vocês com milagres jamais vistos com conversões rápidas com obreiros que serão usados de forma extraordinárias da noite para o dia com pessoas que vão se comprometer e vão fazer uma diferença tremenda e serão poderosamente usada para esvaziar o inferno e para povoar o céu se prepare porque vem vento de Deus aí se prepare porque vem glória de Deus aí levanta as duas mãos lá em cima se você pode eu já estou encerrando levanta as duas mãos lá em cima se você pode abre a tua boca agora em nome de Jesus e diga para o diabo ouvir o meu pai está vivo o meu pai está vivo se tu quiser gritar pode gritar o meu pai está vivo ainda hoje ele me abraça ainda hoje ele me beija ainda hoje ele me perdoa ainda hoje ele me restitui ainda hoje ele faz festa ainda hoje tem celebração porque o pai está vivo quem está sentado e feliz com Jesus fique de pé eu quero orar pela tua vida agora em nome de Jesus quem ficou de pé pode dar um brado de glória ao nome desse Deus quem deu um brado de glória ao nome desse Deus e recebeu essa palavra de bom grado no teu coração e gostaria a partir desta noite fazer as coisas para Deus diferente pastor eu já tentei outras vezes mas nunca consegui eu quero me doar mais eu quero ser melhor eu quero reagir de uma forma diferente eu vi esses dias um pastor falando que os pregadores desta geração suam muito e conquistam um povo que estão querendo tirar frutos de um povo que não nasceu de novo mas na verdade nós já tivemos um encontro com Jesus nós soubemos quem é Jesus mas pelas desmotivações que nos cercam e as frustrações que vem ao nosso encontro nós deixamos de cumprir a nossa missão mas a partir desta noite você olha para dentro de você e você entende eu posso fazer melhor eu posso ser melhor e a minha oportunidade é hoje eu quero sair daqui não da mesma forma como eu entrei eu quero ser útil dentro do reino a partir de hoje Deus a partir desta noite vai começar a fazer em você o que há dez anos não conseguiu fazer ele vai começar a fazer a partir desta noite tchau tchau tchau